Olá! Nossa, que alegria! Não, vamos começar direito esse vídeo. Olha só a zona. Ei, gente! Tudo bem com vocês? Olha só a zona que tá isso aqui. Muita coisa ainda pra encaixotar. Começamos agora um vlog, que é o primeiro do canal oficial, que é o vlog da mudança, entendeu? Eu estou aqui com várias caixas perto de mim. Peraí, ai meu Deus. Oh Jesus, pessoa. Eu não tenho experiência com mudança, gente. Poucas. Caixas, mais caixas, coisa. E ainda tem que encaixotar os livros. E é isso. Hoje... Quantas horas são agora? Quantas horas? Olha aí pra mim. Quantas horas? Eu corto, mãe. Não, eu tô me filmando. Agora são 11h32, hoje é dia 21 de janeiro de 2020. E amanhã vai ser a mudança. Amanhã é dia 22. Então vamos no supermercado agora conseguir mais caixas, porque eu só consegui essas daqui. E vamos. Vocês vão acompanhar aí todo esse processo. Lembrando que eu tenho poucos pertences. Eu tenho o que? Uma airfryer, um litificador e uma panela elétrica. Acabou aí, tá? Então assim, fogão a gente não tem ainda. Geladeira também não tem. Ou seja, é bom que é pouca coisa. Temos na televisão. Temos na televisão também, tá? Você tá achando o quê? Tá achando o quê? Não é assim, miséria, tal, tal. Olha quem veio pra me ajudar. Mãe, você tá animada pela mudança? Tô. Tô. Tá mesmo? Tá com cara de animada não. Estamos. Gente, esse negócio de mudança, de falar que assim, causa um estresse, tá? Vocês sabem que o povo aqui em São Paulo cobra o olho da cara pra fazer um carreto. Só que eu já falei que eu não tenho móveis. O que eu tenho de móvel é esse aqui, ó. Que é vagabundo e tudo. Então assim, nem precisa ter muito cuidado com ele que já tá condenado. E mesmo assim, é o quê? 200 reais, 300 reais, fazer um carreto. As pessoas aqui em São Paulo acham que eu não tenho muito grana. O que que é isso? Não dá. Vem com ela. Tem esse durex lá? Tem. Esse aqui, ó. Tenho, tem. Bom dia. Ó meu Deus, eu fui dormir, era duas horas da manhã. Uma coisa que eu tenho pra dizer, gente, sobre mudança. Agora são nove, nove e pouco da manhã. Quarta-feira. Uma coisa que eu tenho a dizer é que mudança não é tão simples quanto eu imaginava. Eu não lembrava que era tão trabalhoso. Eu nem sabia que eu tinha tanto, tanto, cacareco. Tanta coisa. Olha só isso. Eu já joguei fora muita coisa. O que é o bom de mudar é isso, né? Você joga fora uma trenhada. Que nossa senhora. A gente combinou de fazer essa mudança às dez e meia da manhã. Eu ainda tenho que ir no Xerox fazer algumas impressões de contrato, de não sei o que, que tem que apresentar na hora. Na hora que eu chegar lá, na mudança, lá no prédio. E tenho que fechar essas caixas ainda, ó. E já acabou a fita. Já tá acabando já o durex. Gente, tomara que esse lugar seja bom de morar. Porque eu não tô afim de mudar de novo, não. Não quero ter que fazer outra mudança daqui a um ano, não. Pelo amor de Deus. Eu realmente achei que eu tivesse pouca coisa. E eu achei que ia ser mais fácil fechar a caixa. Tá difícil ver que eu não sei. E é essa parte aqui. Não. É essa. Não. É essa aqui. Não. É essa pra cá. Isso. Mãe, o que que você acha do meu desempenho como mudanças? Ah, mediano. Por quê mediano? Tá aprendendo. Só é a sorte que tava ou não na vez que você muda. Fui dormir. E engraçado, né? Que quando eu morava em BH, eu odiava mudança, né? Hoje eu ainda odeio. Um pouquinho. Mas eu já gosto mais. Eu acho mais divertido. Quando a gente tem, assim, 4, 17 anos, a gente acha que essas coisas de vida de adulto é uma delícia. Mas sabe qual que é a parte que eu gostei? A única parte que eu gostei? Olhar apartamento. Sabe aquela parte de olhar apartamento, escolher? É bom, é gostoso. Mas essa parte de mudar não é bom. Não, aqui... A gente tem que ter essa verandinha pequena. É, eu sei. Não, mas nos outros eu fiz bem. É porque tá filmando? É aqui que eu me distraí, eu tô nervosa. Porque o tempo tá acabando. O moço tá chegando. A pessoa já tá mudando com a força do ódio. E aí é o seguinte... Eu fechei as caixas, mas eu esqueci de escrever antes de fechar o que que tem dentro. Aí eu vou ter que dar uma bisbilhotada pra saber se é cozinha, se é quarto. Mas eu já falei pra minha mãe, qualquer coisa a gente bota assim, ó. Casa nova. Quem já vai pra casa, já vai, entendeu? Já tá ali dentro da casa. Não precisa colocar cozinha. Você quer cozinha, ó. Cozinha. Cozinha. Isso aqui não dá pra saber. Cozinha, né? Na dúvida a gente bota cozinha, porque é muita careca de cozinha, tá? A vasilha, a panela e tudo. Então, cozinha. Na dúvida vai pra cozinha. Isso aqui... Isso aqui é cozinha e sapato. Porque não coube... Eu botei sapato junto com a air fryer, tá? Tá, mas separadinho com plásticos, gente. É, tá higiênico, tá? Então assim, cozinha, barra, sapato. Nossa. Tá linda. Gente, eu posso trabalhar com isso agora, tá? A cidade mudou-se na sua casa. Ai, que alegria. Personal Organize. Muito bem. Personal Organize. Personal Organize, meu amor. Que é profissionalismo, dedicação, tá? Ai. Daqui a pouco o moço tá aí. Tô nervosa. E depois a gente põe no lado do lixo. Deixa a vassura aqui ou não? É, eu tô achando que aí a gente agiliza, né? Sem roupas, sem nada. Ai. Deixa um papel aqui. A gente põe no lixo com papel. Ai. 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 Essa é a faça que não pode matar Comida Podemos ir Tudo certo A pessoa tem tanto apego, material, que vai junto com a mudança A abraçada nos móveis nos pertence Você quer mudança raiz Feita a mudança Essa é uma parte do Cafofo Um pequeno spoiler, minha mãe tá ali Uma pequena parte do Cafofo E olha só a quantidade de coisas Ai meu Deus, eu nem mostrei subindo as coisas pra cá Porque foi uma coisa louca, né? Foram 3 viagens de elevador Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo Isso ajuda muito na divulgação Se inscreva se você for novo por aqui E compartilhe com aquele seu amigo que tá mudando Que tá aí numa fase 9 e tudo Tá? Vai ser o custado, tá? Porque é muito caixa E não tem nem onde colocar os pertence Tá? Que tá sem móvel É isso, gente Um beijo Até semana que vem Tchau